Aí, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eles pararam, parece? Parece. Velas à esquerda, velas à esquerda. Eles se arremessaram... Eles estão na ilha. Eles foram pra ilha, provavelmente. Vamos afundar essa bicheira e depois a gente vai na ilha, então, matar eles. Tem me ajuda aqui na vela do meio. A gente vai passar muito rápido, é melhor... Dá pra subir. Quer puxar âncora? Não, não, não. Cuidado, cuidado, cuidado. É o cara deles falando isso. É. Ah, acho que um... Vai alguém pra ver o que tá o negócio de água. Tá, eu vou lá. No barco deles. Tá. Embaixo da... Eu vou lá. Não, não, fica dois no nosso barco aí. Tá, arruma em cima aí. Eles estão afundando. As janelinhas já estão debaixo d'água. Afundou. Nossa, nem consertando. Também, cara. Será que tem alguma coisa lá? Vai lá ver. Eu acho que não tem nada nesse barco. Cheguei no barco deles, né, mas sim. Cuidado pra não bugar e voltar pro nosso. Ô! Ué, o cara deslogou? Sumiu? O quê? O quê que sumiu? Vixe! Já era, afundamos, cara. Tinha dois, viu? Então, um deles sumiu. Deve estar deslogado. Deve estar na ilha. Não tinha nada no navio deles, né? Tem que esperar sumir, peraí. Sumiu, Neto? Tá sumindo. Tá indo pra ele. Nossa, quem... Tá susto. Nossa, foi meio torto. Não tinha nada. Cai na... Caralho, mas velho, essa salva que a gente deu de tiro neles foi bonita, cara. Coi?